Bom dia, minhas amoras, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje o nosso vídeo, eu vou mostrar pra vocês as promoções que está na revista Ciclo 2. Isso mesmo, gente, o ano nem bem começou, nós já estamos no Ciclo 2. Olha como que tá girando, então é hora da gente planejar, ver o que a gente vendeu, o que deu certo em 2022, o que pode repetir em 2023, o que deu errado a gente refazer e é hora da gente aproveitar todas, todas, todas as promoções. Então eu vou mostrar pra vocês aqui todas as promoções do Ciclo 2. O Ciclo 2 aqui na minha região, ele começou no dia 3 de janeiro, não, dia 6 de janeiro e vai até o dia 26. É uma revista de 21 dias, 21 dias, tá? Se você não sabe a sua região, é só você entrar em contato com sua líder, com sua gerente, olhar no aplicativo que também mostra lá no início, assim, quando você vai passar pedido, na página de passar pedido, aí aparece lá também a data do ciclo, tá? Então, assim, de cara nós temos aqui o caiaque, né? O caiaque tradicional masculino, né? O caiaque clássico já tá aqui, né? Na capa. Então quer dizer o quê? Que vem promoção aí. Então nós temos aqui promoção com caiaque, 40% de promoção. Então começando aqui, vou mostrar pra vocês aqui, olha. Agora, caiaque e oceano tem duas opções de compra. Você compra aí por R$104,90 ou comprando dois por R$89,90. Sensacional, né, gente? É a mesma coisa com o caiaque tradicional ou caiaque clássico, né? Você pode ter a opção de comprar um por R$104,90 ou dois por R$89,90. E cada consultor vai ter a lucratividade de acordo com o seu nível. Se for nível semente, 20%, bronze, 30%, prata, 30%, ouro, 32% e diamante, 35%, tá? Aí é só fazer as continhas pra ver o que, quanto você vai pagar em cada unidade, certo? Eu indico vocês comprarem dois, porque dois, né, vai sair com o precinho melhor. E depois você pode vender ele até no preço cheio ou mesmo promocionado, ou fazer uma promoção, né, com o valor que você quiser. O que mais a gente vai ter nessa linha de caiaque? Nós vamos ter desodorante e hidratante, spray pós-barba e gel pós-barba. Então nós temos esses três aqui também promocionados, né, pra linha masculina. Com 20% de economia, né? Então também tá, assim, bem bacana. Essencial UD. Essencial UD é a, vamos dizer assim, o top do top dos essenciais, né? Ele é feito com o óleo, né, UD, que a gente, né, faz o paralelo, em comparação com o ouro, com o ouro líquido da perfumaria. É bem amadeirado, bem gostoso, bem doce. E de R$ 229, saindo por R$ 149,90. R$ 70,00 de desconto. Gente, esse é um perfume, é um Del Parfum, né? É um perfume que vai ficar aí o dia todo. Passa de manhã, quando é a noite, ainda tá com, é, sentindo o perfume. Nós temos também refis, né, que agora a linha, né, é, essencial também veio, tá, com refil. Então nós temos questão de refil comprando um ou comprando dois. Pode ser dois da mesma fragrância, pode ser, ou pode ser um de cada, do jeito que vocês acharem melhor. E tá de, é, de R$ 179,00 por R$ 142,00. Se comprar dois, sai por R$ 124,00 cada. Ah, Natura Omitato. Natura Omitato também é um Del Parfum, né? Ele é um Del Parfum, ele é amadeirado, intenso, né? E é aquele que desperta os sentidos ali. Tá até escrito logo na revista, qual? Descubra a força de sentir-se bem na própria pele, né? Ele é muito vendido, toda vez que ele vem na promoção, ele não chega até o final do ciclo. Pelo menos aqui na minha região, né, gente? De R$ 179,00, ele tá saindo por R$ 125,00. Também é um Del Parfum. O Del Parfum é aquele que vai fixar mais na sua pele, né? Dez, algumas, algumas pessoas ficam até 12 horas. Nós temos aqui também shampoo 2 em 1 e pomada modeladora com 20% de desconto. Esse shampoo 2 em 1 é ótimo, muito prático, né? O homem, ele já lava, já vai limpar, já vai condicionar o cabelo em um produto só. Muito bom. A linha Humor, a linha Humor, tá toda, toda na promoção. Desde o Humor A2, o Humor Próprio, que é aquele, o Humor, né, é 5, o Rosinha. A Química do Humor e o Primeiro Humor. A linha completa que eu falei aqui, toda promocionada, com 30% de desconto. Tá saindo por R$ 93,90. Olha isso aqui, gente. Então, os apaixonados aí por Humor, e tem mais, hein? Tem Humor Online e tem também Beijo de Humor. Você sabe que o Beijo de Humor, né, é cientificamente comprovado pela neurociência. Quando você usa ele, e usando o Elixir, desperta aquela vontade de beijar, né? Então, assim, sempre que você tiver a oportunidade de comprar ele, comprar com o Elixir, né? Aí, cuidado, que vocês vão sair aí, beijando aí, né? Luna, Luna tradicional, Luna clássico. É um chipre, né? É um perfumão também, é uma colônia. Porém, eu falo, assim, que é um perfume, porque ele fixa muito, 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 muito. E ele está na promoção com R$ 58,00 de desconto, de R$ 157,00 por R$ 99,90. Esse clássico aqui, gente. O que dizer de Luna? Sem palavras, né? Ele é um chipre floral moderado. É a mistura, a mistura no fundo é com frutas vermelhas e um toque floral. Ele é muito bom. Ah, desses aqui, esse é o meu queridinho. Esse aqui é o meu queridinho, o Ilia Secreto. Gente, eu amo essa fragrância. Esse Ilia Secreto, ele está também com R$ 47,00 de desconto, de R$ 154,00 por R$ 107,90. Ele é um perfume, tá? Ele é um delparfum, ele é um floral intenso e cremoso, né? Ele é cremoso, ele é bem, ele é doce, mas assim, não é aquele doce igual o, vamos fazer um paralelo com o Crisca Shop, não. Ele é um amadeirado e com notas de, ele é contrastado, né? Ele é cremosinho, com notas brancas, né? Você sente as flores brancas e com os toques da fava atômica, né? Que é uma da diversidade, né? Da nossa fauna aqui. E com o toque de café áribe. Quando você sente ele, sente assim, que tá assim, que é cremoso, que é doce, mas tem aquele toque assim da fava com o café, tá? É como se fosse aquele açuquinho queimado, aquela baunilha, né? Que a fava atômica é uma baunilha. Aí você sente aquele ali, mas é muito bom. Eu gosto muito desse Ilia Secreto, é um que sim dos meus favoritos. Tanto é que eu até mostrei um vídeo anterior aí, a primeira abertura de caixa, eu consegui comprar sabonetes dele. Inclusive, peguei um pra mim. Eu amo. As apaixonadas, né? E os apaixonados também com Una Artisan. Ele está na promoção. É um também, um Delpa Funk, não dura até o final do ciclo. Sempre se esgota, eu espero que esse ano não esgote, né? De R$259,00 por R$199,90. Também é riquíssimo esse aqui. Ah, Essencial U de Feminino também não podia, né? Deixar de compor essa promoção dessa revista. Também por R$149,90. Tem R$79,00 de desconto. Eu até brigo muito com a minha sobrinha que ela gosta de usar esse aí pro trabalho. Eu falo com ela, disse, não, esse perfume é um perfume mais noturno. Não use ele no trabalho, que ele é bem forte. É aquele que sim, que chega chegando. Como os masculinos, os femininos refis também estão na promoção, né? Estão com os valores promocionados. Comprando dois, sai R$124,00 cada. A linha Kayak também, né? Feminina não podia deixar de estar. Então, nós temos aqui o Kayak Tradicional Feminino. Você pode comprar ele por R$104,90 ou dois por R$89,90. E tem também o Kayak Oceano Feminino, também, com 40% de desconto. Ah, e quem gosta de linha Águas? Aquele, assim, perfuminho pra tomar um banho, se perfumar e deitar. Ou mesmo, assim, né? Pro dia a dia. Então, nós estamos com a promoção com três fragrâncias. A Jabuticaba, Violeta e Lavanda. Comprando um, sai por R$60,00. Se comprando dois, sai por R$52,00, R$52,40. Isso aqui também não tem erro, viu, gente? Não tem erro. É um dos campeões de vendas também. É ótimo pra gente também montar presente. A Natura, como é campeã em refis, nós vamos estar aqui também com 40% de economia nos refis. Maracujá, pitanga, açaí e castanha. Olha aqui, gente. A linha toda. Pitanga, então é aqui, é de R$79,90 por R$47,90. Gente, eu amo o de Pitanga. Gosto demais. É o que eu mais gosto dessa linha, eu gosto de Pitanga. Estou indo um pouquinho mais rápido, gente, então o vídeo vai ficar muito longo. Maquiagem, nós temos promoção aqui. Da Base Fluida HD, tá? Nós temos com ela na promoção. Tem essa cartela de cores aqui, tá? Saindo por R$59,90 o refil. Nós temos aqui também refil de pó na promoção, 15% de desconto. Blush e o iluminador. Inclusive, eu estou usando o iluminador. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas hoje eu só passei o protetor, né? Fiz a minha skin care, depois eu passei o protetor. Passei um pouquinho de corretivo aqui só nas olheiras e vim com o iluminador. Então, só com o iluminador. Eu amo esse iluminador aqui. Marmorizado, né? Que ele tem essas partes aqui, ó, que é mais escuro. Então, eu sempre gosto de colocar ele. Coloco muito assim nas pálpebras. Gosto de colocar assim pra dar uma marcação. Gosto demais. Ele tá por R$39,90. O que mais a gente tem em promoção é maquiagem? Nós temos máscaras. Máscaras com R$16,00 de desconto. Ai, batom. Os batons mate intransferíveis. Esses batons mates intransferíveis, esse foi os mais usados nos últimos tempos, né? Que ele não sai na máscara. E ele tá com 20% de desconto. De R$63,90 por R$49,90. E temos todas essas cores, gente. E ele realmente, ele não sai na máscara. Tem um vídeo aqui no canal também que eu faço a demonstração usando ele. E está... E ele não sai. Linha face. Gente, vou falar com vocês. Eu gosto demais da linha face. Amo muito, uso o da Una, né? Mas eu gosto muito... Hoje eu tô usando o da Una. Até esqueci de trazer aqui. Eu ia trazer pra vocês verem. Eu tô usando a linha matte powder. Eu tô usando essa aqui. Essa linha aqui. Tô usando o vermelho, o rouge. Mas a face é a minha linha, assim, queridinha, né? Aquela ali de toda hora. Então, nós temos na promoção. Algumas cores. Não são todas. Mas são umas cores também que sempre se esgotam rápido. Igual esse Copson 7. O vinho rosa, laranja. Ah, o laranja tem uma... Tem uma especialidade também, né? Você pode usar ele também como corretivo, né? O batom laranja. Você pode usar ele como corretivo. É ótimo, tá? De R$19,90 por R$14,90. 25% de desconto. E temos também a máscara alongamento puppet. Também na promoção. Com 20% de desconto. Batons, gente. É ótimo pra fechar pedido. Às vezes a gente tá precisando de dois pontinhos. Quatro pontinhos pra fechar o pedido. A gente não sabe mais o que que vai pedir. Então, peça batom. E na pronta entrega é muito bom a gente ter batom. Batom um claro. Um claro, né? Um nude. Um vermelho. E um rosa. Se você tiver um de cada desses aí, vai ser ótimo. Que com certeza, alguma cliente vai procurar e vão primeiro nessas cores, tá? Os esmaltes a gente tá também na promoção. Tá sempre R$13,90. Tá com 15% de economia. Refil. A gente tá na promoção. Tanto esse compacto mate aqui. Que esse daqui, né? É aquele mais carinho, vamos dizer assim. E esse aqui da Faces também. Esse da Faces é ótimo. Eu gosto muito de ter também na pronta entrega. R$24,90. E eu sempre tenho um tom claro, um tom escuro. Inclusive, eu tenho que repor. Ai, gente. Esse aqui eu tenho que comprar. Esse aqui eu tenho que comprar, que eu já sei que eu tenho cliente pra ele. E eu tô doida pra pegar, pra comprar e pra ver, né? Pra pegar, né? Essas miniaturas de antissinais. Gente, essas miniaturas de antissinais é tudo. Porque às vezes a cliente pede. Ou até mesmo, gente. Não é o meu caso, porque você sabe, né? Eu faço um tratamento aí. Então, assim, eu sempre alterno, né? Cronos e o meu tratamento. Agora veio lançamento as miniaturas dos antissinais. Tanto aqui, olha. O dia. O dia vai ser o marronzinho. E o noite, o cinza. Miniatura. Sabe quantas gramas? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. 15 gramas, gente. É muito bonitinho. E ele tá na promoção. De R$74,90 por R$48,90. Esse aqui eu vou comprar a minha miniatura. Eu já tenho uma cliente. Porque ela falou assim. Ai, Vanessa, eu fico com medo de vencer. Porque é muito produto. Dá pra mais de 80 aplicações no normal. Então, assim. Esse daqui. Ele vem, né? Menor de 40 gramas. Ele vem por com 16 gramas. É ótimo pra pôr na bolsa. Pode levar pro trabalho, né? Pode levar pro clube. Pode levar em viagem. Então, assim. É muito lindo. Eu já tô doida pra fazer o pedido. Pedir aqui. Na hora que eu chegar o meu, eu vou mostrar pra vocês. E já tem o cliente já esperando. Porque acredita que com esse tamanho aqui. Usou, acabou, comprou. Vai, não vai perder produto. Não vai perder produto, né? Porque é uma linha de tratamento. Cronos é linha de tratamento. Então, você tem que usar todos os dias. Conforme tá ali descrito. Pra você sentir, né? O tratamento. Você vê que teve mudança. Tem vídeo no canal também falando sobre antissinais. Esse aqui também, da linha Cronos. Cronos, elixir, redutor de rugas. Esse também aqui, na minha região, sempre esgota. Não vai até o último dia do ciclo. E ele tá com 45 reais de desconto. Gente, é muita coisa. Sistema de clareamento. Esse aqui eu já usei, tá? Tem muitas clientes que usam. Muitas consultoras. Que é o serum, né? Mas o protetor. O protetor, gente, tem duas cores. Tem o claro. Deixa eu chamar o saco pra vocês, ó. Tem o claro e o escuro. Esse aqui, ó. É o super serum. Ele é... É serum intensivo, na verdade. Ser serum intensivo, multiclareador. Ele tem como que você usa. Aos primeiros dias você usa os desalternados. Depois você usa todos os dias. E ele é só usado à noite. Usa ele à noite e de manhã. Tem que usar o protetor, viu, gente? E vocês usam... Pra quem tem melasma, não no grau 3, né? Mas lá no grau 1. Alguma sardas que tá manchada. Alguma coisa assim, essas manchas assim. Acaba com tudo, viu? E ele tá comprando os dois. Isso por R$177,90. São R$96,00 de desconto. Os refis também, né? Também estão na promoção. Refio de... O tônico detox. A espuma. O refio demaquilante. E a água micelar. Todos promoção. Também é um produto que esgota, gente. Esgota. Porque, assim, por mais que a Natura faz um... Né? Um X lá. Ele vende muito. E o refio, quando tá na promoção, é uma loucura. E tá com 40... Não, R$14,00 de desconto. Tá indo por R$39,90. Eu gosto muito de comprar refio. Né? Já mostrei pra vocês aí. Na... Quando vence a promoção. Ou compra e ganha o refio. Igual esse que eu refio, tá na promoção. Eu uso muito, assim. Todo dia, né? Vamos falar da nossa linha queridinha. Uma das mais vendidas aí. A mais vendida na Natura. Esse ciclo tá na promoção. É... Água de coco. É manga rosa e água de coco que tá na promoção. É o nosso hidratante sober. O que é que... O que é que é sober? É aquele que tem aquela sensação de sorvete. Você pode colocar na geladeira esse produto. Você pode colocar esse hidratante na geladeira. E depois você vai usar. Vamos supor que tá... Você saiu ali. Tá aquele calor insuportável. Sua pele tá quente. Quando você chega em casa, toma um banho e usa aquele... É... Hidratante geladinho. Nossa, sua pele vai agradecer. E a gente tá com a promoção. 40% de economia. Então, nós temos aqui, olha. O hidratante sozinho. Na embalagem, saindo por R$42. Ou o hidratante mais o refil. Saindo por R$64,90. Eu compraria, né? Eu vou comprar esse aqui, ó. R$64,90. E depois eu venho separado. Né? Se a cliente não quiser, eu venho separado. Então, 40% de economia. Então, a linha toda, né? Não, a linha toda não. Mais dois produtos estão na promoção. Que é a água prebiótica. Ótimo pra quem vai pra praia, vai pra piscina, usar essa água. Nossa, ama. Todo mundo que usa gosta muito. E também o hidratante de 200ml. Também tá com a promoção. 30% de economia. Excelente. E a outra fragrância, né? Que sempre na Natura, assim, tem uma, duas fragrâncias na promoção. Por revista, né? Por ciclo. Nós viemos aqui com valor promocionado. O Amora Vermelha e Jabuticaba. Duas unidades. Sempre eu tenho consultores que confundem. E depois, eu falo assim, mas eu achei que ia vir duas. Na hora de passar o pedido, tem que colocar dois. Dois, tá? Vocês vão comprar dois, mas vai pagar um. Não, se vocês colocarem um, só vem um, tá, gente? Então, é dois. Tá? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Compre dois e pague um. Então, na hora de fazer o pedido, tem que ter dois. Duas unidades. Os refis também são na promoção. Esses, assim, quando vem assim, eu sempre compro, vou deixar na ponta entre eles. Pra depois fazer bazar, né? Que vocês sabem que eu sou a rainha do bazar. Vamos fazer bazar. Então, tá aqui, ó. Um, 35,90. 20% de desconto. Agora, comprando dois, sai por 29,90. 35% de economia. Então, eu vou comprar dois, quatro. Então, sempre compra assim, ó. Dois, quatro, seis. Sempre em par. Então, essas fragrâncias que estão na promoção. Algodão. Amora vermelha de abuticaba. Manga rosa, água de coco. E acerola e hibisco. Então, sempre coloquem dois. Que aí vocês vão ter 35% de desconto em cada, em cada parzinho, tá? Sabonete líquido cremoso para o corpo algodão. Tá com 25% de desconto, né? Também bacaninha. Ah, e sabonete, né, gente? Vocês sabem que eu amo, amo, amo sabonete. Sabonete tá de 26,90 por 23,90. E nós temos duas fragrâncias nesse ciclo. Nós temos a Amora Vermelha e Jabuticaba. E uma novidade que é só nesse ciclo. É o Avelã e Cassis. Avelã e Cassis. Gente, olha que show esse aqui. Esse aqui eu já fico pensando em um dos presentes que eu vou montar, né? E também é uma explosão de cheira. Na hora que você toma um banho com essa delícia. Linha Maracujá. Agora, a gente já tá lá em Ecos. Linha Maracujá toda na promoção, tá? E tem aquele que comprando dois sai mais barato. Que é o hidratante 200ml mais a polpa. Vai ter R$49,00 de desconto. Tem aqui, ó. Compre e ganhe. Esse aqui é ótimo pra gente comprar. E o cliente também. Ou que se você quiser fazer a pronta entrega, né? Então, compra o hidratante e ganha o refil. Então, tá na promoção. A linha Maracujá. Os refis de óleo trifásico. Com 30% de economia, nós temos aqui, ó. Essas fragrâncias. Andiroba, açaí e pitanga. Saindo por R$39,90. Temos também os sabonetes esfoliantes na promoção. 25% de desconto. Nós temos aqui, ó. Andiroba, Tucumã e açaí. Tá? Com 25% de desconto. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Patauá Refil Shampoo e Condicionador com 20% de desconto. Temos aqui também sabonete Tucumã com 10% de desconto. Saindo por R$29,90. Ah, essa aqui, ó. Lumina. Lumina. Lumina na promoção. É a mesma coisa. Esse daqui é tanto condicionador como shampoo. Você compra a embalagem e ganha o refil. Tá com 40% de desconto. A linha toda aqui dos cabelos lisos está promocionada. A linha toda. Cabelo seco. Eu gosto muito de usar esse aqui, gente. Esse aqui eu uso muito. Ele também está com 25% de desconto. Mas aqui é só refil, tá? Não é embalagem, não. Esse aqui é só refil. Cabelos... Anticaspa. O refil de anticaspa também na promoção. Com 25% de economia. Cabelos oleosos. Refil também na promoção. Tanto shampoo como condicionador. Tá com 25% de desconto. Olha o que mais que tem aqui. Linha plant. Linha plant pós-química. Também é um também. Quando chega lá nos últimos dias, a gente não consegue comprar. Então, vem na promoção. Refil de shampoo, condicionador e de máscara. Com 25% de desconto. 25%. Olhos servem. Olhos servem na promoção. Amêndoas doces intensas. Pimenta rosa. E amêndoas doces. Saindo por R$52,90. R$30,00. Está tendo mais de 35% de desconto. Tá? E a linha Sol, que está promocionada nesse ciclo, é cabelos danificados, tingidos e alisados. Então, quem usa química, né? Usa tintura. Esse é a linha, né? Promocionada. Desodorantes. Então, aquela promoção que eu gosto muito. Sempre falo com vocês. Economia de 50%. Quanto mais eu compro, menos eu pago, né? Compro mais e pago menos. Então, nós temos aqui a linha feminina e masculina na promoção. Aqui, olha. Nós temos aqui caiaque tradicional, caiaque aero... Não, caiaque oceano, biografia, luna e humor. Na linha masculina, nós temos caiaque tradicional, caiaque oceano, biografia, seorena e natura homem. Sabe por quanto? Aqui, ó. Comprando um, sai R$29,90. 10% de desconto. Comprando dois, R$25,90. 20%. Comprando três, R$50,90 de desconto. Vai sair R$16,00 cada um. Esse é o valor do cliente. Você, consultora, vai pagar menos a sua comissão, tá? Menos o tanto que você ganha isso, sua lucratividade. Então, compre sempre três. Três, seis, nove, doze. Tá? Bom, aí esse aqui você compra ímpar. Porque você tá comprando três, você ganha mais. Você paga menos, né? E, logicamente, ganha mais. É, antitranspirante rolou. Só o da página 113, que tá na promoção. Comprando quatro, você vai ter 25% de desconto. Quais são as fragrâncias? Natura, homem sagaz, caiaque aéreo, caiaque pulso, caiaque oceano, amora vermelha e jabuticaba e aclará. Esse aclará que eu vendo muito. Esse aqui, com certeza, eu vou pedir. Esse aqui tá até briga quando eu faço bazar. Gente, antitranspirante em creme. Mostrei pra vocês lá, né? Que eu comprei, deu menos de 16 reais. Aqui tá 17, 40, 35% de economia. E quais que são os que estão na promoção? Nós peçã e cacau, nós peçã e cacau, flor de lis, leite de algodão, macadâmia e sem perfume. E temos também esse combozinho aqui, que também é muito bom. Ele vem o hidratante, o antitranspirante em creme, mais um sabonete, saindo por 24,90, com 20% de desconto. A linha Erva Doce tá na promoção, o refil do sabonete pras mãos. 20% de desconto, saindo por 29,50. Todos os protetores infantil, corporal, 30,60, né? De 200ml e pra rosto, estão com 40% de economia. Olha, 40% de economia. Tá? Ah, e a linha Gostosinha Mamãe Bebê, nós estamos na promoção, esse ciclo. O shampoo, o refil de shampoo, o refil de condicionador, também assim, ó, compre mais e pague menos. Comprando três, tá com 30% de desconto, vai sair 19,90 a cada. Ou você pode comprar aqui também, ó, essa opção aqui, ó. Shampoo, condicionador e sabonete por 69,90. Também tá bem bacana pra comprar esse aqui. Amor e carinho para um dia mais alegre. Mamãe Bebê, flor de laranjeira. Colônia tá saindo por 62,90. E esse sabonete com saboneteira, campeão de vendas também, 18,90. E pode comprar aqui também, olha, comprando os dois juntos. Colônia mais sabonete com saboneteira, vai ser 40% de economia. Você vai pagar 67,90. Bem bacana. A linha Nature, tá promocionada esse ciclo. O banho de chuva, água de colônia, né? Ele tá com sempre 59,90. O sabonete, né? Exclusive nesse ciclo, ele vem assim, ó, na caixinha compridinha. Três sabonetes de 90 gramas cada um. Saindo com por 25,40. 15% de desconto. Temos aqui também os refis cacheados, lisos. Shampoo e condicionador na promoção. Comprando três, vai sair com por 18,90 cada. 25% de economia. Também, isso aqui é bom também a gente comprar esse aqui. Pra ter na ponta de entrega. Ah, e a linha Crer pra Ver, nós estamos aí com o nosso caderno. O caderno, né? Nossa agenda aí. Tá promocionada com 10% de desconto de R$38,90. Saindo por R$34,90. Então, também é uma ótima opção de presente. Tá muito mais barato que essas agendas na papelaria, viu, gente? Muito bom. Assim que a minha chegar também, eu vou clicar e mostrar pra vocês. E no final da revista, nós temos aqueles presentes, né? Que dão pro dia a dia. Dia a dia, assim, né? Pra qualquer época que a gente quiser presentear. Então, nós temos aqui algumas opções. Sabonete, colônia mais sabonetes infantis. Aquele que foi campeão de vendas, que eu comprei muito. Vendi tudo aqui. Nospecã e cacau, saindo por R$29,90. Vem o hidratante. E o sabonete líquido de 80 ml. Nós temos aqui, priprioca, colônia com hidratante. Luna, colônia com body splash por R$149,90. Temos outros aqui também. Humor, essencial, ilia. Tem essencial tradicional, masculino. No final da revista, volta aqui as promoções que eu já acabei de falar com vocês. E assim finaliza a revista do ciclo 2. Sei que foi um vídeo longo, né? Vocês veem com calma, veem assim, né? Começam, se não der pra ver, depois vocês retornam. Mas eu tinha que mostrar todas as promoções disponíveis. E tem mais. Pra você que é consultora, tem as imbatíveis, né? Que você tem que olhar quais são as imbatíveis que tem pra você. Então, tem a promoção da campanha perfumada, né? Você já deu aceite, já fez o treinamento. As gotas estão contando. Tudo que você comprar em perfume vira gotas. E depois você vai ali ganhar vale pontos. Vai concorrer a viagem pra Barcelona. Se não tiver nenhum acompanhante, pode me levar aqui. Eu vou. Então, tem muita coisa boa. Então, a medida do ciclo, né? As coisas vão entrando também. Eu volto aqui e vou contando pra vocês. Vocês podem me perguntar, tá? Podem me chamar lá no Instagram. Vanessa Garcia, underline.jm, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Excelente vendas. Clientes, excelente compras agora no ciclo 2. Tá? Tamo junto. Qualquer coisa, me chame aí. E não esqueça de deixar o like, tá? Beijo.